Olá, meninas e meninas! Eu sou Sandra Ramírez e hoje eu vim aqui fazer com vocês essa sainha linda dessa bailarina, tá? Nós vamos fazer ela de tecido e de crochê, que é bem rapidinha, porque ela é bem pequenininha, né? E ela fica assim, essa gracinha, olha, tá? Aqui eu tô usando um setim que eu tinha, que é com essa beirinha aqui trabalhada e o bordado inglês, tá? Você pode usar só o bordado inglês, um bem mais largo, outro da largura que eu vou passar pra vocês, tá? Então, vamos fazer essa sainha aqui para a nossa bailarina. O passo a passo dessa bailarina tem aqui, tá? No nosso canal, Ensinando a Pintar. Então, vamos lá fazer a sainha de tecido agora. Agora, eu vou fazer um moldezinho, você vai pegar aí na sua casa um papel e vai fazer um moldezinho de 26 centímetros de largura, tá? 26 por 8 de altura, tá? Esse aqui é a minha medida, 8 de altura, tá bom? Aí, o que que eu fiz? Eu cortei, né? Peguei aqui o meu setimzinho. Se você quiser trabalhar só com uma parte também, pode ser. Não precisa colocar duas, tá? Então, eu peguei, cortei as duas partes, os dois tecidos do mesmo tamanho, 26 por 8, tá? Peguei aqui, tá? Aqui tá a parte de baixo, certo? Peguei a parte de cima, como eu vou querer que ela fique aparecendo aqui, que ela sobre um pouquinho. Então, o que que eu fiz? Eu virei ela aqui, certo? E marquei mais ou menos onde que eu quero que ela fica, tá? Aí, eu peguei, virei a parte pra cima e costuro aqui na máquina. Costuro aqui na máquina. Vai ficar assim, tá? Depois que eu costurei ela na máquina, eu venho e passo uma costura aqui em cima. Dou uma batidinha, tá vendo? Nela todinha. Ela vai ficar desse jeito aqui. Costuradinha uma sobre a outra. Tá? Aí, eu pego... Vou pegar aqui a minha agulha. Vou fazer na mão essa, pra vocês verem como que ela fica. Eu vou dobrar aqui, essa parte de cima. Ou verlocar, ou dobrar. Como ela é fininha, eu vou dobrar aqui a minha, tá? Vou dobrar e vou costurar aqui pra eu franzir essa parte, tá? A parte de cima. Ela vai sobrar um pedacinho aqui e vai ficar legal pra colocar o lacinho, tá? Então, eu vou costurar... Você faz aí na sua máquina, tá? Eu tô fazendo aqui na mão porque eu achei que ia ficar até mais fácil pra ensinar vocês, tá bom? Então, belezinha. Vim aqui, franzir a minha sainha, tá? Vou puxar aqui e ela vai franzir até o tamanho que eu quero. Vai ficar da largura ao tamanho que eu quero. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Franzir. Aqui tá a minha sainha, certo? Desse jeitinho, toda franzidinha, uma sobre a outra. Se eu quiser mais largo, eu deixo, abro mais aqui. Se eu quiser bem franzida, eu aperto mais, tá? Aí, depois que eu franzir aqui e achar aqui o tamanho da cintura, né? Da princesinha, tá? Vou fazer aqui, né? Não, vou fazer aqui mesmo. É, eu vou achar aqui o tamanho que eu quero, né? Da princesinha aqui, a cintura dela. Se eu quero ela bem aberta, né? Esse tamanho aqui tá ótimo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho aqui pra segurar o meu franzido. Certo? Peguei aqui, dei um pontinho, segurei o franzido. Não vai mais escapar. Aí, eu venho aqui, dobro, dobro aqui certinho e vou fazer na mão, tá? Ou vou pegar um alfinete e vou colocar aqui, tá? Desse lado e deste lado. Aqui ele fica certinho. Então, eu vou dobrar aqui nessa dobrinha. Que ele vai ficar bem certinho depois que eu costurar. Venho aqui, passo o alfinete aqui, certo? E ela está prontinha pra eu colocar na minha princesinha, na bonequinha, tá? Ela vai ficar assim, certo? A minha sainha vai entrar aqui. Se eu quiser ela mais franzidinha, ficou do mesmo tamanho. Ficou igualzinha a outra. Aí, eu venho, costuro ela aqui. Passa a costura aqui nas laterais, aqui em cima e aqui na outra lateral. Vai ficar assim, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, eu venho, coloco o meu lacinho. Esse lacinho também nós temos com a florzinha, o passo a passo, aqui no nosso canal, tá? E ela vai ficar assim, essa lindeza. Ela é bem simplesinha, bem fácil de fazer. Tira a medida aí no tecido, faz um moldezinho no seu, num papel, né? Que fica mais fácil. Você pode usar um setinzinho embaixo, faz a banhinha dele. Se você não tem um tecido assim trabalhado. E coloca um bordado inglês por cima. Que fica bonito do mesmo jeito, tá bom? Então, essa aqui é a saia de tecido da bailarina, tá bom? Eu vou agora fazer a saia de crochê com vocês, tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui e já volto já já. Beijinho. Olá, meninas. Voltando aqui com a princesinha agora em crochê, tá? Com a sainha de crochê. Essa aqui é a bailarina verde. Olha que linda que ela fica. Tá? Esse glitter aqui, ela tá toda no glitter. Também nós temos o passo a passo dela aqui no nosso canal. Juntamente com o lacinho e a florzinha, tá? Então, essa sainha aqui, ela é bem simples, bem rápida de fazer, tá? Econômica. E fica essa gracinha aqui, tá? Eu fiz ela com pérolazinha nas pontas. Aí você pode fazer também do mesmo jeitinho, que vai ficar bonita, tá? Olha aqui. Olha só como que ela ficou. Ela é simples e bonita. E fica uma gracinha quando já está pronta aqui na nossa bonequinha, tá? Então, vamos lá fazer essa sainha. É, eu... Antes de começar a fazer a sainha, você tem que pegar a sua pérolazinha. Se você for fazer com pérola, tá? Você pega o seu fio. Vou trabalhar aqui com o fio de... A linha princesa. O fio linha princesa, tá? Você dá uma queimadinha aqui na ponta dela, ou passa um pouquinho de cola. E antes de você começar a fazer, você já coloca as pérolazinhas todinha dentro do seu fio. Passa, tá? De oito a dez pérolazinhas aqui dentro e deixa aqui no fio, antes de começar o trabalho, tá? Aí, nós vamos precisar, pra fazer essa sainha, treze correntinhas, tá? Então, vamos colocar aqui. Vou fazer essa daqui na verde, pra vocês verem como que ela fica bonita também, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos marcar aqui, vamos colocar mais três para virar. Uma, duas, três. Lacei a agulha, venho aqui e vou fazer aqui pontos altos, tá? Em cada buraquinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Com as três correntinhas que eu levantei, vão ficar quatorze pontos altos, tá bom? Então, vamos fazer aqui quatorze pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus quatorze e já volto com vocês, vai ficar assim, tá? Ok. Fiz aqui os meus quatorze pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Aqui, eu vou fazer mais uma, tá? Porque vai ser um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha até o final. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Assim, até o final, tá? Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E uma correntinha. Até o final, vamos fazer assim. Vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha até o final. Aqui no final, fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Lacei a minha agulha. Nesse primeiro espaço aqui, eu vou fazer um leque com dois pontos altos. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Um, dois pontos altos no mesmo espaço. Lacei a agulha, venho aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Lacei a agulha, venho aqui no próximo espaço, eu vou fazer um leque. Um, dois pontos altos dentro do mesmo espaço, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Escapou aqui. Dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo espaço, um leque. Um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Dois pontos altos, tá? Tá ficando assim. No próximo espaço, um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Um, dois pontos altos. Um leque com dois pontos altos, um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Um, dois. No próximo espaço, um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo espaço, um leque com dois pontos altos. No próximo espaço, um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um leque com dois pontos altos. Um leque com dois pontos altos. E um ponto alto aqui em cima do último ponto alto, tá? Tá ficando assim, ó. Tem aqui, nós temos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, virei o meu trabalho e vou continuar, tá? A mesma coisa. Leque sobre leque, nesse primeiro espaço aqui, eu vou fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Um, dois. Aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, tá? Um ponto alto em relevo. Agora, aqui, eu lacei a minha agulha, venho aqui dentro do leque e vou fazer mais um leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Mais um leque, tá? Assim. Laço a agulha, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Tá? Um ponto alto em relevo. Laço a agulha, venho aqui no leque e faço um leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto em relevo. Aqui no leque, outro leque, leque sobre leque. Aqui no leque, dois pontos altos. Aqui no leque, dois pontos altos. Não, escapou. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto em relevo. No próximo leque, outro leque. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Dentro do mesmo espaço. Tá? Tá? Ponto alto, ponto alto em relevo. Leque, leque sobre leque. Duas correntinhas e dois pontos altos dentro do leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Aqui no ponto alto, um ponto alto em relevo. Aqui no último leque, um leque, tá? Tá? Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto em cima aqui do último ponto alto, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas, virei o meu trabalho e vou fazer o mesmo processo mais uma vez. Leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, tá? Aqui no primeiro eu tô fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Tá? Dois pontos altos no mesmo espaço. Aqui o leque tá do lado do avesso, eu vou colocar... O leque não, o ponto alto está do lado do avesso, eu vou pegar ele por baixo, tá? Vou continuar fazendo. Leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, tá? Vou fazer aqui um leque com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Lacei a agulha e vou fazer o meu leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Lacei a agulha e vou fazer o meu ponto alto em relevo, assim até o finalzinho da carreira, tá? Tá ficando assim, tá? Vou terminar aqui essa carreira e já volto com vocês. Vou laçar a minha agulha e vou fazer um leque, depois um ponto alto em relevo até o final, tá? Vou terminar aqui e já volto. Terminei aqui a minha terceira carreirinha, tá? De leques. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma, duas, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho e vou continuar aqui, tá? Um, fiz um ponto alto e estou fazendo um leque. Fiz um ponto alto dentro do leque, o segundo ponto alto. Agora, eu venho, pego aqui a minha, deixa eu puxar aqui, a pérolazinha, tá? Deixa eu arrumar aqui, gente. Ela escapou aqui. Então, aqui eu fiz, escapou aqui um ponto alto, então, estou fazendo mais um ponto alto. Vão ficar dois pontos altos, certo? Agora, eu coloco a minha pérola aqui e faço um ponto baixo atrás dela. Prendi a pérola. Lancei a agulha e venho aqui no mesmo espaço. E vou fazer mais dois pontos altos, tá? Fica assim, tá? A pérolazinha fica presa aqui. Laço a agulha, venho aqui e faço o meu ponto alto em relevo, certo? Venho aqui no meu próximo leque e faço dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Pego uma pérolazinha, coloco aqui, prendo ela com um ponto, um pontinho. Laço a agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Ela vai ficando assim. Pérolazinha presa. Laço a agulha, venho aqui e faço um ponto alto em relevo. Venho pro próximo leque. Se você quiser, se o seu ponto for apertado, você pode por aqui três pontos altos. Fazer um leque aqui no final com três pontos altos, tá? Fiz dois pontos altos, coloquei a minha pérola, prendi com um pontinho. Lacei a agulha e venho aqui no mesmo espaço e vou colocar mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos, tá? Lacei a agulha, venho aqui e vou fazer meu ponto alto em relevo. Por isso que a pérola já tem que tá dentro da passada todinha na linha antes de começar o trabalho, tá? Fiz um ponto alto em relevo, certo? Vou fazer aqui um leque com dois pontos altos. Vou pegar a minha pérolazinha, vou prender aqui com um pontinho. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Então, ela vai ficando assim. Se você quiser maior, você pode aumentar as carreiras, tá? Aí, você vem aqui e faz o seu ponto alto em relevo e vem pro próximo leque, tá? Dois pontos altos dentro do leque, pega a sua pérolazinha, prende aqui com um pontinho, certo? Enganchou, prende com um pontinho, venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do espaço do leque, tá? Aí, eu venho aqui e faço um ponto alto em relevo, venho aqui e faço meu próximo leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Peguei a minha pérola, coloquei, dei um pontinho. Vim aqui e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Vou fazer meu último ponto alto em relevo e vou fazer o meu último leque, tá? Dois pontos altos. Um, dois. Venho aqui e vou prender a minha pérola. Prendi a minha pérola e vou fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? E aqui no último ponto alto eu faço um ponto alto. Certo? Fica assim. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Cortei, vou puxar aqui o fio, depois eu vou prender esse fio aqui atrás e queimar aqui. Esse fio tem que queimar a pontinha dele, né? Vou puxar aqui, fazer todo o acabamento e vou queimar ele aqui atrás, tá? Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou aqui na princesa, tá? Essa daqui, você pode fazer o comprimento que você quiser, tá? Que ela vai ficar assim. Ela fica bem bonitinha, você pode abrir mais e você aí coloca o seu lacinho aqui. Fica essa gracinha, tá? Ela é bem simplesinha, mas porém fica bem bonitinha, tá? Pra quem quer uma coisa mais simples, mais rápida e econômica, tá? Fica assim essa gracinha. Tá? Então, essa bailarina nós temos aí, né? O passo a passo dela no nosso canal e ela fica assim, essa gracinha, tá? Espero ter ajudado vocês, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo. Um beijo.